A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o quanto parece loucura. Não é mais louco do que um boneco Sônica. Por favor, me diga que entendeu isso. O que aconteceu com o outro? Alguém pegou. E nós vamos achar. Talvez, quem sabe, até no seu quarto. Você tá achando que fui eu? Para dizer a verdade, a essa altura, eu não sei mais o que pensar. Eu não sou uma assassina, Dr. Fallen. E eu sei que eu não tô louca, porra. Eu quero que façam uma coisa pra mim. Eu quero hipnotizar você. Me hipnotizar não vai fazer diferença. Foi muito útil no passado. E pode nos deixar com a consciência mais tranquila. Podemos descobrir o que aconteceu de verdade. Eu não quero mandar você de volta pra Locomore.